O primeiro aberto de tênis, Vila Tênis, foi realizado em três clubes de Francisco Beltrão e envolveu 150 competidores de diversas regiões do Brasil, Paraguai e Argentina. Foram distribuídos R$ 25 mil em prêmios em 12 categorias, desde o iniciante ao profissional. O objetivo desse evento é fomentar o tênis e mostrar à população grandes jogadores do mundo que a gente está trazendo para cá nesse final de semana. Francisco Beltrão, Pato Branco, tem grandes clubes, Santa Fé, Pinheiros em Pato Branco, Marrecas, que são vários tênis, são mais de 500 tênis na nossa região. O Augusto é tenista profissional e iniciou sua carreira em Francisco Beltrão há 13 anos. Hoje mora em Florianópolis e já participou de campeonatos no exterior e foi campeão em disputas nacionais. Para ele jogar em casa, perto da família e amigos, é uma satisfação. Faz quase três anos que eu não venho para cá, então foi muito legal vir aqui. Qual é o diferencial jogar em casa? Com certeza. Com a família, com os amigos aqui assistindo, é muito divertido. Já o Lucas iniciou no esporte há pouco mais de um ano. Para ele, participar da disputa é uma forma de adquirir conhecimento. Eu já joguei futebol, corria, joguei vôlei, mas eu vi a necessidade de praticar um outro esporte. Eu vim aqui, fiz uma aula, gostei do esporte, estou aí jogando. Entre os participantes, quatro tenistas ranqueados entre os 500 melhores do mundo. Para quem está começando no esporte, essa é uma oportunidade de conhecer e conviver com esportistas já consagrados no tênis. O iniciante, quando chega aqui e olha um profissional desse jogando, ele se sente emocionado, né? Porque realmente ele quer chegar nesse ponto ou ele é imensurável o quanto é diferente ver pessoalmente do que na televisão.